Amor é o mesmo canal Bebe, o correta Bebe, o correta Bebe, o correta Bebe, o correta E o poeta sonhador Sonhava como alguém jamais sonhou E no ano de mar ele vivia Cultivando amor, a ilusão Assim como todo bom sonhador Havia um amor em sua vida A quem ele sempre repetiu A quem ele sempre repetiu E no ano de mar ele vivia Que o correta Bebe, 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 o correta